Olá, estamos aqui de novo, 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jandira, não é? Finalzinho da sessão e como sempre acontece, a gente bate um papo com o vereador. Desta feita eu vou conversar com o presidente da Câmara. Hoje nós temos aqui três assuntos bastante importantes para tratar com ele. Tudo bem, vereador? Graças a Deus, Ebracinho. Novamente, agradecer a você, né? Que vem aí fazendo essas entrevistas de grande importância aí para a população. Exatamente. Presidente, tem um assunto que eu acho de muita importância, que é a Câmara Oeste, não é? E me parece que vai ter um evento e o senhor vai participar desse evento. Fala um pouquinho da importância dessa Câmara Oeste, que envolve a cidade de Jandira também. Então, Zé Brasil, a grande importância é que hoje nós temos os prefeitos também unidos, né? Forlã, o Elvis de Santana, o prefeito Paulo Baruffi, Itapeviu Igor, Carapicuígo Marcos Neves e, em Osasco, Rogério Lins, que é da nossa região Oeste. Então, os prefeitos se reúnem, né? Eles têm mais força para ir falar com o governador, mais força para falar com até mesmo o presidente da República. Para quê? Para cobrar benfeitoria aqui para a região Oeste. Geração de emprego, renda, enfim. E nós também não podemos deixar os prefeitos sozinhos. Se tinha a Câmara Oeste lá atrás, aí, por questões aí do trajeto que veio há anos, acabou ficando para lá. Então, nós estamos retomando o presidente Lindoso, o presidente da Câmara Bruxão de Itapeviu, o presidente da Câmara de Jandira, Marcelinho de Santana, do Parnaíba, de Carapicuígo, enfim. Se reuniam todos os presidentes para quê? Para que a gente possamos também marcar diversas reuniões, diversas audiências, para que a gente possa ter força também, junto com os deputados aqui da nossa região Oeste, para ajudar o prefeito aí a conquistar benfeitoria para a nossa região, que tanto precisa. Uma região que, querendo ou não, estava vindo bem. E, na verdade, a gente caiu um pouco no esquecimento. Você pode olhar que a região Oeste não está se desenvolvendo da forma que tem que se desenvolver. Na verdade, crescendo a quantidade de habitantes. Mas geração de emprego, renda, essas coisas, nós estamos tendo dificuldade. São os dados que mostram. Então, com certeza, nós vamos sair na frente também. E junto com os prefeitos, junto com todos os vereadores, não só os presidentes da Câmara, mas todos os vereadores da região Oeste, com certeza nós vamos conseguir chegar no governador, também no presidente da República, nos deputados, e cobrá-los para que eles possam nos ajudar aí, fazer com que a nossa cidade venha a crescer, a nossa região Oeste. E um dos pontos sugeridos já, logo de início, para essa reunião, para esse evento, sugerido por você, é a questão do Corredor Oeste, não é? Essa é uma questão que já vem há anos, mais de 15 anos o Corredor Oeste está aí. Começa, para, começa, para. Nós não estamos com sorte, mas fiquei feliz que Barueri voltou aos trabalhos lá, a questão de finalizar, e a gente tem que explicar para a população, cada empresa foi fatiada, ganhou uma cidade. Barueri é uma empresa que faz, Jandira é um e Itapevi é outro. E, se eu não me engano, Jandira está para finalizar aí. Inclusive, já está saindo a ponte aqui na região do Cardoso. E vai ser, nossa, um grande presente para a nossa cidade, principalmente no momento que o trânsito está ruim no centro. Então, as pessoas que for para Itapevi, for para a região Mardor Bueno, para a região do Fundão, aí vai passar direto. Não vai precisar mais entrar aqui na Via Express, ou então no centro da nossa cidade. Agora, fala um pouco aqui de burocracia, que é um projeto de resolução, não é? E você está falando aqui da necessidade de realinhamento do quadro de pessoal da Câmara Municipal aqui de Itapevi, de Jandira. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é isso. Isso é uma questão que todos os municípios, a gente está vendo aí a situação política hoje, né? Teve um apontamento aí do Tribunal de Contas, teve um apontamento também do Ministério Público, como teve em Osasco, teve em Barueri, que você tem que fazer uma reforma administrativa para que você venha atender a necessidade da Câmara e também atender os apontamentos aí do Ministério Público quanto do Tribunal de Contas. Um projeto aqui de resolução também, de autoria, aprovado hoje de autoria do vereador Luciano, não é? E que foi sancionado por V. Exª, que trata aqui da Frente Parlamentar de Defesa da Vida e da Família. Fala um pouco da importância desse projeto também, que foi sancionado por vocês. Hoje nós tivemos aí uma discussão em questão do PROER, né? Que vai ter uma reunião, tudo que vem de encontro, a família, a segurança, a saúde, eu acho que vem de grande importância. Então, Luciano, está de parabéns, vereador. Eu acho que aí, assim, vamos ter um pontapé inicial junto com o governo, claro, de estar participando de várias audiências, várias reuniões com famílias e discutir de vários entes aí que venham a trazer uma tranquilidade, que venham a trazer aí uma visibilidade melhor para a família, né? Em questão de filho, em questão de pai, em questão de mãe. E hoje em dia, Zé Brasil, é uma das coisas que mais necessita o ser humano, né? Que é estar próximo, discutir a relação entre filho e pai, entre pai e filho, enfim. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós vamos ter que começar, crescer e levar para muitos anos aí para que a gente possa ter aí uma qualidade de vida melhor e um futuro melhor, né? Para as nossas famílias, né? É verdade. Vereador, tivemos aí esse final de semana que acabou de passar relativamente violento, não é? E tivemos aí a morte de um comerciante, assaltos, enfim. E vai coincidir com a retomada das reuniões do Conselho de Segurança, me parece que vai acontecer, consegue, vai acontecer lá no Jardim Tereza, não é? Fala um pouco da importância dessa entidade. É de grande importância, né? Lá vai estar pessoas capacitadas, como na Polícia Militar, Delegado, as pessoas responsáveis do governo, o munícipe, espero que todos façam parte e vão lá discutir em questão de relação, principalmente hoje, o mundo da forma que está, né, José Brasil? Mas nós estamos passando um tempo mais difícil, é só ver o Rio de Janeiro, né? A situação do Rio de Janeiro. E, infelizmente, eu ia até comentar hoje na sessão, se você assistia aí o da Atena, e, na verdade, o Canal 7, que era o Marcelo Rezende, você não sai nem na rua, né? Porque é só atrasar, gede a coisas ruins, e esse trabalho que vai se iniciar no dia 28, é um trabalho muito importante de conscientização, né, das mães, dos pais, que eu acho que precisam conversar um pouco mais com os filhos, como lidar, porque hoje as coisas estão difíceis, a gente vê os jovens, né, envolvidos aí nas drogas, né, fazendo cada coisa aí por causa das drogas, matando, roubando, então acho que o mais importante é que não vai ser aqui na Câmara ou só num local, na verdade vai ser nos bairros. Que verdade, é verdade. Então eu quero aqui fazer o convite para todas as mães, todos os pais, todos os jovens aí que puder participar. Aqui nós temos o vereador do Conselho Tutelar, que já foi o Franklin, e alguns outros vereadores que é da Guarda Municipal, como o Michel, que possa também comparecer, assim, dar uma palestra para que venha, né, abrir um pouco mais a mente dos jovens da nossa cidade, e até mesmo ajudar o pai e a mãe a como lidar com o filho de hoje em dia, né, que mudou. Sem contar que lá a população vai poder fazer perguntas diretamente para o delegado, para o presidente da Câmara, para o capitão da Polícia Militar, para o comandante da Guarda Municipal, não é? Pedro, obrigado pela sua participação hoje aqui, viu? Obrigado, eu também não poderia deixar isso aí, sem justos, de agradecer aí a Polícia Militar, o comandante, o comandante Joio da Guarda Municipal, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, né, a todos aí que vão estar envolvidos nessa, nesse grande trabalho que vai acontecer daqui para frente. Tá, parabéns, espero que tenha êxito aí muito bom para a cidade, que nós passamos um sábado aí muito triste, né, várias matanças, e fazia tempo que não ocorria isso na cidade. Espero que estancem por aí. Obrigado, José Brasil, obrigado a todos vocês aí. Obrigado, presidente.